A Polícia Federal cumpre mandados contra báfias da Berenda Escolar em três estados e no Distrito Federal. Operação investiga contratos suspeitos no valor de um bilhão e seiscentos milhões de reais destinados à educação. Mandavam tirar a carne e servir ovo para as crianças todos os dias. Quarenta homens acusam líder espírita do Paraná de abuso sexual. O cara pegou a minha mão e botou em cima dos netais dele. Polícia encontra em Minas Gerais um dos desaparecidos no prédio que desabou em São Paulo. Novos restos mortais são descobertos. Piloto morre e três passageiros sobrevivem à Arra da Tijuca. Vereador citado por testemunha nega envolvimento na morte de Marielle Franco. Anatel começa a bloquear celulares piratas em Goiás e no Distrito Federal. Ministro do Supremo propõe acabar com o foro privilegiado de quase 50 mil autoridades. Daniel Alves machuca o joelho e corre risco de desfalcar a seleção brasileira na Copa. Jornal Espanhol diz que Neymar negocia com o Real Madrid e a proposta pode passar de um bilhão de reais. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. A queda de um helicóptero no mar hoje no Rio de Janeiro matou o piloto da aeronave. Outras três pessoas conseguiram sobreviver. Não foi possível localizar nenhum representante da dona do helicóptero, a empresa Mapa Empreendimentos e Participações, para comentar o acidente. Um homem que havia sido dado como morto no desarmamento do prédio em São Paulo está vivo. Com isso, o número de desaparecidos caiu para seis. Hoje, os bombeiros encontraram mais uma ossada nos escombros. Um sargento do batalhão de choque da Polícia Militar foi morto hoje à tarde num tiroteio com traficantes da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. A autoestrada Lagoa Barra foi interditada. O repórter Fabiano Martinez está no hospital para onde foram levados os feridos. Boa noite, Fabiano. Qual é o estado de saúde das pessoas que foram baleadas? Obrigada, Fabiano. O vereador citado no inquérito que investiga o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, negou hoje ter participado do crime. Marcelo Siciliano, do PHS, foi apontado por uma testemunha como o mandante da execução que aconteceu há 56 dias no Rio de Janeiro. Veja instantes. Polícia Federal faz operação contra desvios de recursos para merenda escolar. A Anatel começa a bloquear celulares piratas em Goiás e no Distrito Federal. E você vê aí o valor do dólar que encostou nos R$ 3,60. É o maior valor em quase dois anos. A gente volta já já. A Polícia Federal fez hoje uma operação em três estados e também no Distrito Federal contra grupos suspeitos de desviar dinheiro de merenda, material escolar e também de uniformes. R$ 5,5 milhões em dinheiro foram apreendidos. 30 prefeituras estão sendo investigadas, inclusive a de São Paulo. A prefeitura de Arassatuba disse que está colaborando com as autoridades e informou que os contratos investigados foram firmados em gestões anteriores. O SMT Brasil tentou contato com os ex-prefeitos, mas não obteve resposta. Em Porto Alegre, a identidade de uma criança morta há mais de 50 anos foi usada para fraudar indenizações de trânsito e fazer doações a políticos. O fantasma aparece até na lista de doadores do governador do Estado. Depois de fechar 2016 no vermelho, os Correios voltaram a dar lucro no ano passado. E segundo o ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, o fechamento das agências não está no planejamento deste ano. A Câmara dos Deputados aprovou há pouco o texto principal do projeto que torna automática a participação do cidadão no chamado cadastro positivo. O cadastro será gerenciado por bancos de dados que atribuem notas ao consumidor com base no histórico de pagamentos. As emendas e os destaques que podem alterar o texto vão ser analisados na próxima terça-feira. Um duplo atentado matou sete pessoas e feriu 17 hoje na capital do Afeganistão. E a seguir, o ministro Dias Toffoli propõe ampliar a restrição ao foro privilegiado para todas as autoridades. Depois de sofrer uma lesão no joelho, Daniel Alves é dúvida na equipe titular de Tite. Não perca, é já já. Exclusivo. Um porteiro está preso há um mês, acusado de roubar um carro em São Paulo. A vítima chegou a reconhecer o rapaz, mas a família do réu reuniu provas e garante que ele é inocente. A Anatel começou hoje a bloquear os celulares irregulares em Goiás e no Distrito Federal. A agência calcula que, por mês, a pirataria põe um milhão de aparelhos ilegais em funcionamento no Brasil. O Ministério Público do Paraná investiga denúncias de abuso sexual contra o fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, Mauri Rodrigues da Cruz, de 78 anos. 40 homens já adultos contaram que foram abusados, alguns deles na adolescência. 17 casos já estão na Justiça. Depois de aprovar restrições ao foro privilegiado para políticos, o Supremo Tribunal Federal vai discutir se o mesmo tratamento deve ser dado a outras autoridades. São quase 50 mil detentores de cargos que têm esse benefício. A lista vai de governadores até comandantes do Corpo de Bombeiros. A maioria dos ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de liberdade feito pela defesa do ex-presidente Lula. Edson Fachin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram no plenário virtual contra a soltura do ex-presidente. Falta agora o voto do ministro Celso de Mello. Terminou hoje o prazo para transferir, atualizar ou emitir o título eleitoral. Em Belém, milhares de pessoas deixaram para regularizar a situação na última hora. Às duas da manhã desta quinta-feira, o presidente Donald Trump vai receber no aeroporto de Washington os três americanos que foram libertados na Coreia do Norte. Eles voam neste momento em direção aos Estados Unidos. Há menos de uma semana para a convocação da seleção brasileira que vai à Rússia, O lateral Daniel Alves sofreu uma lesão no joelho e corre o risco de passar por uma cirurgia. CRB e Ceará começam a decidir hoje quem irá se juntar ao Bahia nas semifinais da Copa do Nordeste. O Santuário de Aparecida prepara uma peregrinação pela rodovia Dutra para marcar os 40 anos do restauro da imagem de Nossa Senhora. Em maio de 1978, a imagem que estava no altar foi quebrada em mais de 200 pedaços durante um ataque. Você assiste a programação do SBT em todas as plataformas digitais pelo site www.sbt.com.br. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.